Então, emoção vem realmente do emover, né, então é aquilo que nos predispõe a fazer uma ação. Então, em todas as ações que você faz, você tá sentindo uma emoção. E o que acontece é que, muitas vezes, como a gente não aprendeu sobre isso, a gente não aprendeu nem até vocabulário sobre isso, a gente não tem acesso a uma parte que é tão importante e que faz muita diferença na nossa vida. Então, você sabe o que é fazer uma prova com ansiedade ou uma prova com confiança, né? Você sabe o que é fazer uma apresentação na arrogância ou uma apresentação no medo. Você pode ter uma entrevista na arrogância ou uma entrevista no medo. A sua vida é exatamente a mesma. Ninguém sabe mais da sua vida a respeito de você. Então, não é uma questão de você saber as informações, mas se você chega na entrevista com medo, você atua de uma maneira totalmente diferente que se você estivesse com confiança, por exemplo. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras aí que vêm se reinventando em busca de mais sentido e liberdade. A convidada de hoje é a Thalita Falkemer, uma grande amiga que vem se reinventando aí há uns bons anos que eu conheci na minha época passada, quando eu trabalhava na L'Oreal e a gente se conheceu aí fazendo mestrado na França. Tivemos muitas trocas, tivemos um bom ciclo aí, né? Dentro do mundo corporativo. E ela resolveu se libertar a seguir um projeto com muito mais sentido, com muito mais conexão com seus valores, com aquilo que ela acredita, com esse novo ciclo que ela está desenhando. E nós falamos sobre emoções, porque quando você se reinventa, quando você busca um novo momento de carreira, existem muitas emoções, medos, ansiedades, angústias, mas também alegrias, esperanças e vários elementos aí que a gente infelizmente não aprendeu a lidar com as emoções na escola, com as nossas famílias, com o trabalho. Então, o lidar com a emoção é fundamental para que você consiga ter uma passagem mais equilibrada, mais plena, que você não se sinta afetado pelos altos e baixos e pelo turbilhão de coisas que podem acontecer aí ao longo dessa jornada. Então, nesse bate-papo você vai tirar várias chaves para que você consiga implementar aí de forma bem prática na sua vida, da forma como você vem se relacionando com as pessoas ao seu redor, com os seus familiares, no seu relacionamento, com os seus filhos, com os seus pais, mas também com você mesmo nesse momento aí, de muito questionamento, de muita dúvida, de muito desconhecido, saber lidar com as emoções vai te preparar para uma transição muito mais sólida e sustentável. Mas antes de ir para o Talk, se inscreve no canal, ativa as notificações aí e assina o podcast para você não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro Talk! Então, Thali, para a galera que está chegando aí, que ainda não conhece nossa admirada, idolatrada, Thalita Falcana, conte um pouquinho aí da sua trajetória e me fala como que foi também ao longo desses últimos ciclos de reinvenção, né? Fala um pouquinho do papel das emoções aí, aí eu acho que vai ficar uma apresentação mais gostosa. Legal. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Thalita e eu ia te conhecer há bastante tempo, que eu vou fazer quase 10 anos já, então, super feliz de a gente continuar se acompanhando ao longo desses diferentes ciclos. Bom, eu sou brasileira, sou de Londrina, no Paraná, vim aqui passar a quarentena nesse momento. Eu estudo psicologia e sempre fui apaixonada por entender como as pessoas aprendem, né? Então, eu fui, e sou apaixonada também por fronteiras, por novos países. Então, já na faculdade eu fui estudar em Buenos Aires, eu tinha morado nos Estados Unidos, e chegou um dia na minha vida, que eu estava trabalhando com recursos humanos aqui no Brasil, que eu falei, cara, a vida está boa, mas não está ótima. Daí eu peguei minhas malinhas e me mudei para a França. Eu não falava francês, eu não conhecia ninguém. Então, o primeiro ano foi assim, trabalhei em pub, trabalhei em recepção, né? Bom, enfim, depois desse primeiro ano, eu acabei entrando no mestrado de recursos humanos e fui para Paris, e aí que a gente se conheceu. E daí acabei integrando a L'Oreal, né? Então, tendo um percurso aí de mais de 10 anos como recursos humanos, até chegar à diretora de RH da L'Oreal Centro-América. Então, trabalhei na França, trabalhei no Brasil, no Rio, então foi um ciclo longo do Rio. E, ao mesmo tempo, em paralelo, eu fiz uma formação que me transformou muito, que foi uma formação em coaching ontológico no Chile. Então, com o fundador dessa linha de pensamento, que é o Julio Olaia, que está vivo até hoje. E aquilo me transformou muito, assim. Eu comecei a ter vontade de realizar os meus sonhos. E um dos meus sonhos era fazer um ano sabático. Eu sempre achei que isso era para os europeus, sabe? Esses nobres europeus que passavam viajando, achava lindo. E eu falei, não, gente, por que não eu, né? Então, eu fiz a coordenação lá com a empresa, negociei com eles, e passei um ano viajando sozinha pela América Latina, que foi uma descoberta em tantos níveis do que é viajar sozinha, do como eu olhava para a produtividade, do que era a América Latina em si. Fiz um trabalho de dois meses numa ONG no Guatemala, né? Então, cuidando de crianças em situações vulneráveis e tal. E daí, no fim desse período sabático, eu voltei como diretora de recursos humanos da L'Oreal Centro-América. Aí, já num cargo de comitê executivo, etc. Ainda senti o que é esse teto de vidro, senti na pele o que era isso, coisas que eu não achava que existiam, né? Gente, uma equipe que não falava comigo porque eu era mulher, gente, como assim? Em pleno 2000, século XXI, né? Em pleno século XXI. E daí, eu decidi fazer essa transição, queria voltar para o Brasil e resolvi fazer essa transição saindo da organização. E hoje trabalho com desenvolvimento organizacional, com projetos de diversidade, com coaching ontológico, né? E sou fascinada, fascinada, fascinada por abrir conversas sobre as emoções, né? Então, você começou falando, às vezes as emoções ajudam, às vezes elas atrapalham, mas a questão é que elas estão sempre aí. E nós não fomos ensinados, a gente não aprendeu a olhar para elas, a falar sobre elas, a lidar com elas, né? Então, nós temos uma tradição, assim, de aprender, de orar para o mundo, que é extremamente na cabeça. E tem uma outra parte, outras partes, como tanto o nosso corpo, e você fala bastante sobre isso no seu estilo de vida, né? Nas diferentes caminhos ou coisas que você tenta, né? E também das nossas emoções, daquilo que nos move. Então, emoção vem realmente do emover, né? Então, é aquilo que nos predispõe a fazer uma ação. Então, em todas as ações que você faz, você está sentindo uma emoção. E o que acontece é que, muitas vezes, como a gente não aprendeu sobre isso, a gente não aprendeu nem até vocabulário sobre isso, a gente não tem acesso a uma parte que é tão importante e que faz muita diferença na nossa vida. Então, você sabe o que é fazer uma prova com ansiedade ou uma prova com confiança, né? Você sabe o que é fazer uma apresentação na arrogância ou uma apresentação no medo. Você pode ter uma entrevista na arrogância ou uma entrevista no medo. A sua vida é exatamente a mesma. Ninguém sabe mais da sua vida a respeito de você. Então, não é uma questão de você saber as informações. Mas, se você chega na entrevista com medo, você atua de uma maneira totalmente diferente que se você estivesse com confiança por Edama. Então, isso está sempre ali, trabalhando em tudo aquilo que a gente faz. Perfeito. Cara, fenomenal, Thalya. Em cinco minutos, você conseguiu resumir uma história de vida que eu admiro tanto. E já introduziu o tema aí, galera. Então, agora vocês sentiram do que a gente vai falar aí pelos próximos 50 minutos. Então, Thalya, cara, fenomenal. Infelizmente, você falou, né? A gente não aprendeu a lidar com as emoções. E quando a gente olha para a escola, né? Que é onde a gente aprende... Grande parte do nosso aprendizado na infância vem da escola. Vem do papel dos pais. Vem de vários teis aí, né? Na sociedade. Mas a escola tem um papel... Os professores têm um papel muito grande. E a gente fala pouquíssimo sobre emoção. Sobre inteligência emocional. Sobre agilidade emocional. Então, até como você falou, o vocabulário, ele é limitado, né? Para grande parte da população. Então, explica para a gente, porque tem essa curiosidade também. O que é agilidade emocional? Legal. Tem muitos termos para a gente falar sobre emoções, né? Nos anos 90, surgiu o termo de inteligência emocional. Que é um termo que vários autores usam. E que é muito legal. Nos anos 90... Nos anos 2000, mais ou menos. 2015. A Susan David, que é uma psicóloga de Harvard, conheceu esse termo de agilidade emocional. Então, ele não substitui inteligência emocional. Às vezes eles estão falando de coisas paralelas. Às vezes eles se cruzam. Então, você pergunta por onde eu tenho que começar. Começa por onde você quiser. Porque qualquer um deles é legal. Mas eu gosto mais de agilidade emocional. Porque a inteligência emocional, ele me dá um pouquinho essa questão do entender, do analisar, do gerenciar minhas emoções que está aqui na cabeça. Então, agilidade emocional, a Susan David vai falar, beleza, eu sinto essas emoções. O que eu faço com isso? Então, vai falar que nesse mundo que tem tantas mudanças e tanta incerteza, nós mantemos um padrão de rigidez emocional. Quer seja, eu agir com emoção, tipo, para o nível 100, ou emoção, ou não sentir nada, não nos permite que a gente tenha a melhor vida possível. Então, agilidade emocional tem a ver com flexibilidade emocional. E depois, e a gente vai falando na agilidade emocional, de que maneira eu ganho essa flexibilidade. Uma delas a gente já falou, a gente pode voltar daqui a pouco nela. Mas, agilidade emocional tem a ver, então, com como eu, mais ou menos, aceito, né? E reajo com minhas emoções de diferentes maneiras, com esse tal de flexibilidade. É como se fosse um goleiro, né? Que está ali parado no centro do gol. E a rigidez emocional é como se esse goleiro, não importa o pênalti que batem para ele, ele cai sempre no mesmo canto do gol, né? Sempre no mesmo canto. Então, eu sempre reajo com as coisas com medo, ou sempre com alegria, ou sempre com qualquer uma das emoções. E a gente vai falar de flexibilidade emocional, que é olhar para toda a gama de movimentos, de emoções que são possíveis na vida, né? E reagir àquilo que está rolando no nosso contexto desde esses diferentes lugares. Muito bom. E isso, para ter essa agilidade, você precisa ter uma sensibilidade maior de auto-percepção, né? Que é algo que a grande maioria talvez não tenha. E eu me boto nessa grande maioria porque eu sempre fui muito racional, sempre fui muito mente. E aí, quando a gente olha aqui para o Ocidente, para economias capitalistas e sistemas muito voltados para a cabeça, é normal a gente agir a partir da mente, agir a partir da compreensão racional das coisas e menos do emocional, da intuição, do sentir. E já tem uns anos que eu venho tentando fazer essa mudança, apesar de ser racional, acho que eu nunca vou deixar de ser racional, mas é começar a agir mais a partir do coração, a partir da intuição, a partir das emoções e sentir mais. É que é engraçado que eu estava fazendo, eu voltei para a terapia há um tempo e ela me perguntava, como é que você está se sentindo agora? Aí eu falava, pô, eu acho, ou eu penso. Então, eu só vinha com termos e verbos racionais. Eu não falava, eu sinto. Então, é impressionante como a gente é doutrinado, a maioria aqui no Ocidente e tal, a ficar no mundo da razão e menos da emoção. Isso parte por desenvolver sensibilidade para começar a sentir quais são esses reflexos naturais que você desenvolveu por um milhão de coisas, traumas e coisas da infância e tal. E como que você consegue aumentar esse nível de sensibilidade para você perceber melhor, talvez, repetições inconscientes que você simplesmente tem. Eu acho que um dos primeiros passos é aumentar essa sensibilidade, essa auto-percepção, ou tem coisas antes até? Super legal. Então, eu até criei um curso sobre agilidade emocional que eu falo dos quatro princípios de como a gente aprende isso. E um deles você já trouxe. Vou até falar em inglês, e me desculpe, vou traduzir depois. Que é o primeiro, que é Awareness Brings Choice. Então, o fato de você colocar atenção em alguma coisa te amplia a sua possibilidade de ação totalmente. Então, o fato de você não colocar atenção nisso reduz totalmente esse seu universo. Se você não presta atenção no que você está sentindo, você vai para aquele lugar de rigidez. E você daí não consegue agir de acordo com o que o mundo, o seu contexto está trazendo para você. Então, efetivamente, prestar atenção, trazer essa consciência. Então, uma das metáforas que a gente usa para isso é a respeito da música. Então, é como se cada um tivesse... Você já viu aquelas festas que cada um toca a sua música? Parece que ela faz dançosa, está todo mundo dançando a sua própria música. A emoção é a mesma coisa, né? Cada pessoa que você olha, eles estão dançando a sua própria música. Porque a emoção tem a ver com isso, de como eu me movo na vida, com que ritmo eu faço, com que musicalidade eu faço. Então, se você olha a sua última semana, posso perguntar para você, qual é a música? Se fosse uma música temática, qual é a música que toca na sua vida? Foi, tipo, um rock pauleira? Foi um violino solo tocando, né? Isso te dá uma sensação de qual foi a emocionalidade que você estava. Muito bom. O segundo princípio tem a ver com algo que você falou, para a gente aprender a agilidade emocional, é ampliar nosso vocabulário. Ampliar a maneira como a gente fala sobre isso. Então, geralmente, eu pergunto para alguém como você está se sentindo. A pessoa vai falar Ai, nossa, estou com um nó na garganta, estou com um aperto no peito. Tudo bem, tudo isso a gente sente. Mas você está descrevendo sensações corporais. Ou a pessoa pode falar Gente, eu me sinto num beco sem saída. Tudo bem também, é muito lindo, mas isso também é uma imagem, né? Para dizer, eu estou com medo, eu estou com angústia. Então, a emoção vai ser essa palavrinha aí, né? Essa única palavrinha aí. Ou posso perguntar para você Como é que você se sente? Fala, nossa, eu posso matar essa pessoa, né? Então, eu tenho vontade de dar um soco nela. E você não fala, não, eu estou com raiva, né? Que é um sentimento legítimo. E a gente, mais ou menos, a gente ficou nesse modo Facebook de emoção, sabe? Quando o Facebook só te dava, tipo, like, não like. Estou bem, estou mal, estou estressado, estou chateado, acabou. Não tem mais expressão, né? Muito bom. E por que isso é importante? Porque não existe emoção boa ou ruim. E cada emoção traz uma mensagem. Cada emoção tem uma sabedoria. Tem algo que te traz mensagem do que está acontecendo a sua volta e de como você pode, inclusive, reagir a isso. Então, aprender a identificar o que eu estou sentindo naquele momento me ajuda a reagir de uma maneira melhor ou com mais flexibilidade nesse contexto. Muito bom. Faz sentido? Total. Você falou de duas. Eu já aprendi muito aí. Então, eu quero saber a terceira e a quarta. Vamos avançar, vamos avançar. Beleza. E eu já tenho um monte de pergunta legal aqui também que eu vou fazer, mas eu quero sentir... Tá vendo? Eu quero sentir a terceira e a quarta. Diga pra mim aí. Mas o que você está sentindo nesse momento? Agora, assim, se eu tenho certeza... Estou no beco sem saída, sagrado. Então, a terceira parte tem a ver com, efetivamente, a agilidade. Então, as metáforas aí são duas, né? E depois você me disse qual metáfora funciona melhor pra você. Uma é do rádio. Então, se eu estou na rigidez emocional, ou eu ligo o rádio no volume zero, ou seja, nada, ou eu ligo ele no volume 100. Então, eu só tenho esses dois extremos. Eu só vivo a raiva na ira, nesse grau extremo da ira, ou eu digo, não posso sentir raiva. Eu escondo isso. Invarivelmente, eu explodo. Invarivelmente, eu vou pra aquele lado de novo. Então, parte da agilidade emocional tem a ver com ajustar esse volume. Ajustar a intensidade com que eu sinto. Porque é ao ajustar a intensidade do que eu sinto nas emoções que eu consigo prestar atenção em qual é a mensagem que aquela emoção tem pra mim e consigo agir com mais flexibilidade. De novo, saio daquele lugar fixo do que tem do goleiro, né? Tá. A outra metáfora sobre aprender essa flexibilidade é a da onda. Então, imagina que a gente separa a onda em três lugares, né? Se você não expressa as suas emoções, você tá naquele lugarzinho, assim, antes de você pegar a onda. Lá em alto mar, sabe? E que você nunca sai de lá. Enfim, assim, no fim das contas, você afoga, porque você não sai do mar. Então, é aquela coisa de eu guardo minhas emoções, eu não expresso, eu não posso expressar, eu vou como encapsulando, né? Guardando isso. E, infelizmente, na nossa cultura, os homens aprendem muito isso, né? Aprendem a fechar esse fechamento. O homem não pode chorar, né? Não pode chorar, não sinta medo, não seja covarde, etc. Então, tem só algumas emoções que o homem pode sentir, né? Que é o do seu garanhão ou de ter raiva, né? Só pode ter duas emoções. Tô caricaturando, tá, gente? E tem um documentário muito legal que chama Silêncio dos Homens, que tá no YouTube, que fala bastante sobre isso. O lado extremo é o lado daquele que você tá, tipo, levando o caldo da onda, sabe? Então, é quando o medo vira ansiedade, quando a raiva vira ira, quando a alegria vira euforia. Você já não se controla mais. É a onda que tá, tipo, te levando, assim, sabe? Você tá capotando lá e a gente já viu isso e já olhou e já recebeu esses extremos, essas emoções e é muitas vezes por isso que a gente não quer viver das emoções porque a gente já sabe a consequência do que é viver essas emoções no seu extremo, né? Ou seja, que é no volume máximo. Então, a agilidade tem a ver com esse meio. Então, imagina que é você entrar nessa onda, né? Então, é fluir com essa emoção. Porque toda emoção, ela tem um início, um meio e um fim, né? Se ela não tem um início, meio e fim, a gente tá falando de outra coisa, né? Mas uma emoção tem um gatilho, um início, meio e fim. Então, aprender... Me diz qual que é a metáfora que pra você você achou mais interessante. A do rádio ou a da onda? Olha, eu achei mais fácil de visualizar, de me visualizar na rádio. Achei mais simples. Legal. Cada pessoa fala de alguma coisa. Mas é exatamente isso. É como a gente ajusta esse volume, porque a emoção tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem pra nós. E esse é o quarto princípio, né? Que como que eu aprendo a identificar qual que é a mensagem, que sabedoria tem nessas emoções. Então, imagina que a emoção é como se fosse um mensageiro, um garotinho assim, que quer falar com você, que tipo, você fecha ele, você tira ele do quarto, ele fica batendo na porta, você, né, ele continua vindo, a emoção só sossega quando ela tem espaço, quando ela consegue comunicar, quando ela consegue falar a respeito disso. Muito bom. Fenomenal. Não, e ficou muito simples a forma como você trouxe. E eu fui identificando, assim, claramente em mim, em pessoas que eu já acompanhei também, essa questão de você guardar as emoções e você ou só expor o lado positivo das coisas, a meia verdade, e que nem Jung dizia, ele falava, eu prefiro ser completo do que ser bom. E a gente tá numa sociedade do feed do Instagram, né, onde a gente só apresenta pro mundo a parte boa, a parte positiva, a parte laicável, né. Então, isso acaba que a gente esconde muitas emoções, até não, conscientemente a gente prefere não acessar e vai botando debaixo do tapete. Isso em algum momento explode, né, somatiza e imagina que várias doenças hoje que a gente, as doenças contemporâneas, ansiedade, depressão, muito disso vem desse não acessar, desse não enfrentar. Porque, como você falou lá no início, quando você bota luz na sombra é que você consegue entender do que se trata pra começar a buscar soluções praquilo dali. Mas se você nem tem consciência, se você nem bota luz naquela emoção, você reprime completamente, não tem como você resolver, não tem como você tratar ou melhorar ou evoluir, né, como um ser humano. Você só vai estar olhando pra uma parte, né. E nesse momento, aí trazendo um pouquinho pra parte de transição de carreira, porque você já teve várias, eu já tive várias, já tivemos muitas emoções, talvez reprimimos algumas, talvez abraçamos outras, ligamos muito alto o rádio, tanto do lado bom quanto do lado ruim, tomamos soca, enfim, eu acho que rolou muita coisa e a gente já conversou bastante, né, sobre esses altos e baixos, né, essa montanha-russa, né, de emoções, que é a vida, né, quando você se permite vivê-la. Me fala, o que você acredita que sejam as principais emoções que podem atrapalhar no momento de transição de carreira? Legal. E quando a gente fala atrapalhar, eu vou falar de fechar possibilidades, quer dizer, você limita a sua possibilidade de ação, né. Então, uma das coisas que acontece bastante, mas é que acontece bastante, em qualquer momento que eu tô aprendendo alguma coisa nova e que as pessoas falam muito, você me falou isso também, que é o medo, né. Então, de sentir o medo quando eu tô atravessando ou cruzando essa fronteira, a gente fala da zona de conforto, etc. Então, eu atravesso ali um limite de algo que eu já sabia, já conhecia e vou praquilo que eu não sei, né. E uma das definições do medo que eu gosto muito é que o medo tem duas partes, né. E depois eu falo das outras emoções. A gente tem resignação, tem ressentimento, e elas todas podem ter essa raiz, pode ter raiva, pode ter raiz no medo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o medo porque ele é super importante nesse processo. E o medo tem duas partes, tem duas grandes partes. Uma é a percepção de uma ameaça ou de uma perda, né. Eu vou perder algo ou algo tá me ameaçando. Mas a segunda parte do medo que é a chave do medo é e eu não tenho recursos pra lidar com isso. Então, vamos excluir o medo que a gente sente quando a nossa integridade, quando algo ameaça a nossa integridade física, né. Então, o exemplo... O leão chegou na selva. Exato. O leão chegou na selva. O avião tá caindo. Eu tô sendo assaltada, né. Tem uma arma na cabeça. Isso é uma ameaça ali real. Algo pode acontecer com você. E isso... E a gente tá programado, né, aí pra ter esses níveis de adrenalina interna e pra reagir com isso. Mas se você olhar a maior parte do momento que a gente sente medo, a gente não tá falando de uma ameaça real ou física, né. Na verdade, muitas vezes a gente tá falando de uma ameaça, de uma percepção, de um risco que é emocional. Então, eu posso perder o status, eu posso perder uma relação, eu posso perder várias coisas que tá muito mais ligadas a mais essa parte de conexão. Mas por que que é importante olhar pra isso, né? Porque uma parte é o que eu posso perder ou uma ameaça e eu não tenho recursos pra lidar com isso. Então, provavelmente, por exemplo, uma pessoa que é demitida, desligada, e que é herdeira, tem lá um monte de dinheiro na conta, ou seja, tem vários recursos, ela não vai sentir medo de perder esse emprego, provavelmente, porque ela tem recursos pra lidar com isso. Num exemplo mais simples, né, eu posso estar andando sozinha, eu posso estar andando numa rua de noite escura, né, e sentir medo, mas se eu tenho alguém comigo, ou se eu tô de carro, ou se eu tenho, sei lá, alguma maneira de me proteger, eu vou sentir menos medo. Então, o medo é o gap entre a percepção que eu tenho da ameaça e da perda e os recursos que eu tenho pra lidar com isso. Por que que é importante? Porque a mensagem do medo são duas mensagens a partir daí. Que é, uma, se eu olho pra algo que eu posso perder, a pergunta pra mim é o que que é importante pra mim que eu preciso cuidar? Então, se eu tenho medo de perder, sei lá, namorados, o que o medo tá significando pra mim é que aquela relação é importante pra mim, que aquilo me importa. Então, se eu não olho pra esse medo, eu não presto atenção pra essa relação que é importante. E a segunda parte do medo é eu não tenho recursos pra lidar com isso. Então, a pergunta que a gente responde aí é quais são os meus recursos? o que que eu tenho, né? Quais são os meus recursos pra lidar com isso? E eu não digo só recursos materiais, mas são recursos também cognitivos, emocionais, né? Do que a gente traz, as conexões que a gente tem. Então, quando eu penso no trabalho, no serviço que você faz, né? Pras pessoas que estão em transição, que estão mudando de vida, isso tem a ver com puxa, eu identifico que é importante pra mim cuidar do que eu vou fazer do meu trabalho e eu tô buscando os recursos das pessoas, das conexões, do conhecimento que eu preciso pra enfrentar eles. Então, quase nunca vai ser o medo no volume zero. Quase nunca. Mas como que eu ajusto esse volume do medo? É prestando atenção naquilo que é importante pra mim e prestando atenção em quais são os recursos que eu tenho pra lidar com isso. Muito bom. E é muito foda o que você falou porque tem dois aspectos que eu queria reforçar. Um, em relação aos recursos, que você pode tirar uma foto dos recursos disponíveis naquele momento, mas você também pode pensar no seguinte, quais são os recursos que eu então tenho que ter, buscar, né, para minimizar esse medo, que é o planejamento, né, pra muita gente, né, o planejamento financeiro, são as economias que você pode fazer, é você entrar num curso, é você entrar numa mentoria, é você fazer o processo de curso, e é levar pro lado da ação pra você fazer uma bela análise de beleza, pra eu chegar até lá e reduzir, minimizar esse meu medo, eu vou precisar de tais recursos e depois um plano de ação pra atingir esse recurso, como uma coisa bem simples. Agora, você falou também do medo em relação, muita gente, eu vejo com muita gente que eu trabalho também, a galera fica criando um medo ilusório, inexistente ainda, que é o medo das possibilidades futuras daquilo dar errado, então a galera fica viajando no futuro, a partir de conceitos do passado também, então a galera fica indo pro futuro, indo pro passado, ficando depressivo por causa das coisas que já devia ter se reinventado há dez anos e não se reinventou, agora tá muito velho, agora tem filho, então eu tô depressivo, paraliso, ou eu fico, e se, que é o mundo do, ah, e se não der certo, e o medo de errar, que alguém falou, e o medo do julgamento, e o medo do fracasso, e o medo daquilo, e o medo da... Mas só que eles não aconteceram ainda, não tem ninguém com uma arma na sua cabeça, o leão não tá correndo atrás de você. Então, pra essa questão dos medos futuros, como que você acredita que a pessoa pode minimizar essas vozes sabotadoras, esses medos que ainda não são realidade, né, mas que muita gente sente, que o sentimento é igual, se o cara tá com uma arma na sua cabeça, assim, o medo do fracasso, né, você fracassar ou pensar na possibilidade de fracassar, talvez você sinta o medo com a mesma intensidade. Como que eu posso minimizar os medos futuros, sabendo que eu posso viver numa prisão ebóica eterna de ficar sofrendo pro resto da vida sem nada ter acontecido ainda de ruim, né, mas só pelo medo ilusório, né, como é que você, assim, você acha que a pessoa pode lidar um pouquinho com isso? Não, chega aí e desiste, não faz nada. Não, tô brincando. Paralisa, paralisa, parou, paralisa, vai pra piracaga. Cara, sabe como chama o medo do futuro? Ansiedade. É. Então, e a nossa sociedade, a maneira como a gente tá construído, a gente tem uma relação muito bizarra com o futuro, né, quantas pessoas você conversa que tá falando, tô ansioso, ou tenho ataque, crise de ansiedade, ataque de pânico, etc, né. O Brasil é campeão, né, na América Latina. Campeão, campeão. Então, a gente tem essa relação com o futuro, que é de entender, controlar, ter garantia, saber, você tem que saber isso de todos os modos, né, e daí, efetivamente, o futuro se torna muito, um negócio muito maior daquilo que você pode enfrentar. Então, não é uma resposta simples, porque isso é um fenômeno complexo, eu não quero diminuir quem sente ansiedade ou que tem crise de ansiedade porque algo é real, né, é uma dor muito profunda e que não tem a ver só com a pessoa, mas tem a ver com todo um contexto que a gente vive. Mas, uma das maneiras de encarar esse futuro de uma outra maneira é primeiro olhando pra esse medo, né, pra esse medo, ou seja, do que eu quero cuidar e quais são os meus recursos pra isso, entendendo que nessa possibilidade do futuro, se eu olho pra ele com esse lugar do que pode dar errado, eu efetivamente caio na ansiedade. Mas se eu olho pra ele com esse lugar de assombrado, maravilhado, fascinado com as possibilidades do que podem existir, aí eu entro num lugar de aspiração ou de ambição. Então tem uma mudança quase que do óculos assim com que eu olho pra esse futuro. Então se eu olho pra esse futuro como ameaçador, ele vira ansiedade. Se eu olho pra esse futuro como possibilidade, como fascínio, ele se torna aspiracional ou com esse lugar de ambição, né. Não tô dizendo que é fácil, porque todo o nosso redor ele tá construído pra você querer ter controle sobre isso, né. Mas sabe um negócio que eu aprendi recente? Imagina, cara, quero chegar, eu quero chegar, assim, imagina, eu quero ter uma escola virtual que fala sobre as emoções no Brasil, meu sonho. Sabe qual que é o próximo passo? O passo mais importante? Qual que é o passo mais importante? De toda a roça. O próximo. É o próximo. Isso é muito, muito, pra mim é muito difícil. Porque eu tenho, que tem a ver com o que você falou do Instagram, né, que tudo tem que tá pronto, tem que tá lindo, não pode falhar, tem que tá tudo certinho, né. Mas nesse processo, enfim, acho que eu já saí do tema. Não, não, tá total no tema. Que é muito isso de entender como que você pode sair desse ciclo da ansiedade, do futuro, das possibilidades e voltar pro presente, que é o próximo passo, né, que é o agora, beleza. O que que eu posso fazer agora que tá dentro do meu controle, porque eu posso ir lá e agir, para construir a visão que eu quero positiva, né, no futuro. E não ficar só vivendo na visão. Que aí a gente começa a ver as pessoas que são mais planejadoras e sentem um puta tesão em desenhar o futuro, das pessoas operacionais que executam, que tem uma visão mais imediatista das coisas. É a mesma coisa que você falou da pessoa mais positiva, otimista, da pessoa mais medrosa, pessimista. Então não tem certo, errado, não tem melhor ou pior. Eles são legais por serem complementares, porque assim você consegue encontrar essa estação da rádio, né, ficar um pouco mais balanceada ali no meio. Porque o otimista, eu sou um cara, eu sou extremamente otimista. Então, o que que acontece? Muitas vezes eu me frustro, porque eu espero, né, crio expectativa demais, ou espero, né, só coisa positiva, só que coisas positivas aconteçam. Se vai lá, quando tem a bomba, eu fico, né, meio chateado e tal. Mas ter esse, eu acho que como tudo na vida, né, buscar mais o equilíbrio, né, e parar de se auto julgar, ou julgar o outro, né, que seja diferente, ou que sinta coisas e aja de formas diferentes, é uma maneira mais sábia e leve, né, de levar esse tipo de processo. Super. E de ter essa flexibilidade, né, e de ter essa... E só complementando uma coisa sobre o medo, que é muito bonito também, uma das outras autoras que eu tava lendo, ela tava falando sobre um rabino, que daí ele traduziu a palavra medo em duas palavras diferentes. Uma que era o pachad, né, que é esse medo que a gente sente de ameaças, de coisas que podem nos acontecer, etc. E a segunda, ela fala que é o medo yirah, que é o medo, essa reação, essa sensação que a gente tem quando a gente tá diante de algo que é maior do que eu, né, ou eu tô num espaço que é muito maior do que eu costumava estar antes, né, ou algumas pessoas relacionam com o divino. Então eu achei isso super interessante, porque muitas vezes nesse salto, né, de eu sair de algo que eu conhecia, de uma organização que eu conhecia, de um espaço que eu conhecia, pra ir atrás desse sonho, algo que eu sonho, eu me deparo com esse espaço que é maior do que eu, né, e que daí, de novo, eu não tô falando de uma ameaça que é física, ao contrário, né, tô falando dessa, quase que, de caramba, eu tô diante de algo que é grande, tô diante de algo que pode me transformar, tô diante de algo que é, que pode me preencher. E isso, às vezes a gente também, porque a gente não sabe diferenciar, a gente não aprendeu a prestar atenção, a gente confunde com medo puro, né, e daí paro. Isso acontece bastante, também com as mulheres, né, a gente não foi incentivado a levantar a mão, falar vamos, ousa, tudo bem errar, vai, você vai precisar, não, tudo bem, você tá bem ali, fica de rodinha, né, andando de bicicleta de rodinha, tá tudo certo. Então, esse outro, essa outra mirada, que é quando a gente atravessa essa fronteira, sabe, e se depara com algo que é muito maior do que nós mesmos. Eu achei isso lindo, achei isso muito lindo. Lindo, e acontece muito nesse momento de pessoas, talvez, largando uma prisão profissional, que durante anos, né, você foi construindo essas camadas e foi, e foi nesse, meio que você acorrentando, né, nesse sistema, nessa grande matrix, aí você resolve dar um salto de fé e vem aquele medo do sucesso, né, porque é o medo de você iniciar um projeto que vai te preencher, um projeto grandioso, um projeto que, e se der certo, pode, você vai viver um monte de coisa que você nunca viveu, que eu acho que um dos maiores medos, assim, uma coisa que tá muito na raiz do medo que você falou é o medo do desconhecido, né, de você se entregar a algo que você não tem previsibilidade, que você não vivenciou, que você simplesmente não tem memórias ali, conscientes de como vai ser pra você sentir aquele sentimento de estar no controle, né, e isso é legal que linka com uma outra pergunta que eu queria te fazer em relação ao estoicismo, a filosofia estoica do, que muita gente considera essa questão de não dar muita voz pras emoções, uma pessoa estoica, uma pessoa mais neutra, uma pessoa que não reage tanto aos estímulos, onde eu não possuo controle, né, então, por exemplo, covid, você não tem controle sobre uma crise dessa, uma pandemia mundial, tal, então não adianta eu ficar chorando ou sentindo, me prendendo, sentindo emoções negativas porque isso tá fora do meu controle, então eu tenho que ter uma atitude mais estoica e seguir em frente fazendo aquilo que tá dentro do meu controle, que é usar máscara, que é evitar aglomerações, que é, de repente me reinventar nesse momento e fazer um monte de coisa que tá sob o meu controle, mas as emoções estão lá, né, independente se você pode controlar ou não fatores externos, né, dentro do que você estudou, do que você pensa em relação à agilidade emocional que envolve essa flexibilidade, o que você pensa em relação ao que os estoicos defendem, né, em relação a essa coisa do controle? Ok, quem sou eu pra reverter toda uma corrente filosófica, mas vou te dar uma perspectiva, né, e daí são, vou responder em duas partes, né, só complementando uma coisa que eu disse antes, né, uma emoção, ela tem um gatilho e ela tem um início, meio e fim, às vezes, se tem nada que acontecer eu continuo sentindo isso, né, e eu vou chamar isso de estado emocional, então eu não tô falando desses estados emocionais que eu sinto isso constantemente, então, às vezes você acorda e já sente tristeza, você acorda e já sente raiva, você tá naquele estado emocional constante, né, e talvez hoje, e a segunda parte é que talvez hoje a gente tem outras maneiras de olhar pro que acontece internamente, então, qualquer coisa que acontece no ser humano, eu vou olhar em três dimensões, né, que é como eu entendo isso, como interpreto, que narrativas eu tenho, que palavras eu tenho pra isso, o que que eu sinto, né, e efetivamente o meu corpo, né, então, se eu olho pra crise do COVID e sinto ansiedade, ou sinto medo, e eu falo, não, eu não quero reagir pra essa ansiedade e pra esse medo, então, eu vou, eu vou agir, né, eu vou agir no que eu posso, eu tô, na verdade, já fazendo uma mudança de interpretação da minha narrativa, da história que eu tô vivendo com relação ao COVID, e a partir dali, eu já, eu mudo a minha emoção, né, porque eu já fiz uma nova interpretação daquela realidade, então, eu vou pra uma emoção que, que me deixa, me movimentar melhor nesse, nesse aspecto, né, então, eu, eu interpretaria o que o estoico diz dessa maneira, e acho que uma outra coisa, é, e que talvez pode ser até uma crítica, é que a gente, talvez, aprendeu a viver as emoções, ou naquele zero, ou no dez, né, então, aprendeu a viver as coisas nesses extremos, assim, e portanto, talvez a gente fale, opa, esses extremos eu não quero, eu concordo com você, eu também não quero viver nesses extremos, já vivi bastante, né, já, já vivi muito, muito, muito na raiva, assim, muito na raiva, e, então, então, talvez tenha, tenha a ver com aprender a viver isso desde outro lugar, e olhar a riqueza que tem das mensagens pra nós, de algo que é inerente humano, a minha perspectiva é que isso é inerente humano, né, e no que é inerente humano, né, faz parte da riqueza da nossa experiência humana, de maneira geral. Muito bom, pô, arrasou, vou mandar direto pro Sênica, essa daí. Manda. Muito bom, muito bom. Então, a Vivi Amaral, mandou uma pergunta aqui, que eu acho que é legal a gente trazer. Ó, quando vem a emoção, deixa ela vir, ou se controla, e como? Legal, essa é uma pergunta que demorei umas duas horas pra falar, né, então, a primeira parte a gente segue aqueles, aqueles quatro passinhos de novo, e o quarto passo, que eu não falei em detalhe, ele é bem extenso pra gente aprender de que maneira eu aprendo a reagir, com isso de uma maneira, diferente, mas vamos tentar. Quando vem a emoção, muitas vezes não adianta reprimi-la, né, então, eu identifico o que eu tô sentindo, presto atenção no qual que é a mensagem que aquilo tem pra mim, e a partir do momento que eu identifico a emoção, presto atenção na mensagem que ela tem pra mim, eu consigo escolher a reação que eu quero ter, né, que reação eu quero ter frente a isso. Então, meu exemplo, né, que eu falei pra vocês que eu vejo muito na rádio, então, nos ambientes de trabalho, por exemplo, chegava um e-mail, de um projeto, por exemplo, que era meu, e que outra pessoa tava tocando sem, sem entrar em, sei lá, sem validar comigo, né, então, no início, eu já ia pra emoção 10, e respondia, como assim, tá, 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 depois eu falei, gente, não funciona, né, não tô ficando bem, não tô ficando bem falada, então, eu ignorava o e-mail, eu não fazia nada. E depois que eu aprendi a modular, eu aprendi a falar pra mim, não, isso me deixa puta, né, então, lá no nível 3, isso me deixa puta. Respiro, né, e depois eu respondo, né, e respondo com o grau de intensidade correto. Então, talvez o controle não seja a palavra que eu usaria, mas é o que que eu, como eu aprendo a usar as informações que aquela emoção tá me tendo, trazendo, e tomar uma ação diferente baseada naquilo que é os meus valores. Então, eu tenho o valor de não desrespeitar a outra pessoa, mas se eu tô vivendo a raiva no 10, talvez eu desrespeitasse a pessoa no que eu tava falando, né. Eu tenho o valor de conseguir ser autêntica, então, se eu tô no zero, eu também não me expresso nesse lugar autêntico. Então, de que maneira eu respeito e sou autêntica? É controlando esse espaço de como eu me expresso. Muito bom, muito bom. E como que você faz, Thalia, pra assumir essa atitude mais observadora, né, de maneira bem prática, assim, você deu o exemplo do e-mail, mas às vezes você tá numa discussão de relacionamento, e você não tem esse momento de ler o e-mail e guardar pra você, você tá ali, o cara, porra, botou o dedo na tua cara, porra, a pessoa gritou com você, ou numa reunião, né, o chefe foi lá e agiu, de uma maneira de, porra, tapar na mesa, xingou, ou a pessoa no trânsito, né, te fecha, aquelas coisas bem instantâneas, onde a gente tem a tendência de reagir sem pensar, né, a gente simplesmente reage. Você falou que é importante reagir, não reprimir, mas eu vejo também que no budismo e tal, a gente, eles falam uma questão de praticar a não-reação, no sentido de, de quando tem um estímulo, você assumir uma atitude mais observadora, e você influenciar a sua, você pensar a sua ação, não de forma a reagir espontaneamente, mas você conseguir ter esse, dar esse passo pra trás, e idealmente nem reagir, mas agir em função do que, que você acredita que seja mais alinhado com seus valores, com o contexto da situação, etc, né. Você tem algumas ideias práticas da pessoa assumir esse, esse ponto mais de observador, em momentos de turbulência, de tiro, porrada e bomba, que você não consegue simplesmente não ler o e-mail, né, ou deixar pra ler um pouquinho depois? Vou te dizer que acho que depende da emoção, né, porque o que eu ouço quando você fala, consigo ver isso muito claramente, e depois eu vou falar sobre a raiva específica, numa briga de trânsito, numa briga de, enfim, de trabalho, o que quer que seja, em que eu não, não, não expresso. O que eu entendo por isso é que se eu faço isso, com essa emoção que eu acho não tão legal, invariavelmente eu vou fazer com outras também, então, amor, ternura, carinho, etc. Então, o que eu, a minha interpretação é que eu vou tornando a vida menos rica nesse sentido, né, porque não tenho como compartimentalizar isso dessa maneira. Tendo dito isso, eu acho que tem novas maneiras de a gente lidar com as nossas emoções, então vamos falar sobre a raiva especificamente, né, a raiva acontece em algumas coisas, uma coisa é, eu quero alguma coisa, eu quero chegar em algum lugar rápido e alguém me fecha no trânsito, né, eu tenho essa percepção de ameaça ou de injustiça, por exemplo. Então, a primeira coisa é que, na nossa vida mais animal, quando rolava uma ameaça, né, entrava bastante adrenalina, noradrenalina, pra eu resolver o problema. O que aconteceu hoje? novamente, se meu problema não é físico, eu tô com toda aquela energia no corpo, que não me ajuda a solucionar um problema que é de coordenação, que é complexo, que é de negociação, que é etc. Então, tem uma parte que é corporal, né, que é de descarga, que é de soltar isso. Só que o nosso problema é que a gente solta essa descarga, fazendo uma vingança, um castigo contra a pessoa. Então, a raiva é minha, porque o desejo de chegar mais rápido é meu, não é da outra pessoa. Então, se eu me responsabilizo pelo que eu sinto, né, eu aprendo a não descarregar isso como forma de vingança, de castigo pro outro, e daí não escalou no isso. Então, o problema pra mim não é sentir a raiva, mas é de que maneira eu expresso ela, né, de que maneira eu lido com ela depois. E é verdade, às vezes dá merda, assim, às vezes não dou conta, né, às vezes a pessoa realmente fez um negócio que me provocou de uma tal maneira que eu explodo. O que eu levo é como que a gente aprende com isso, né, é olhar pra trás e falar, puxa, realmente, né, poderia ter sido diferente, na próxima já quero testar algo novo. Então, e às vezes, depois que a briga passou, depois que explodiu, depois que deu medo é olhar e falar, não, tal, o que que eu aprendo com isso? O que que eu levo, né, o que eu levo pra casa? O que que eu levo de tarefa? Acho que é um outro ponto de vista, assim, né, e também não pratico o budismo, ou não pratico o estoicismo, e consigo enxergar onde isso tem uma sabedoria também, né, de aprender e analisar as coisas, e talvez aí a gente coincida, porque acho que realmente parte desse processo é como a gente aprende, né, e olha pra trás e aprende. Perfeito. Acho que concordo 100% com o que você falou, tudo é uma oportunidade de aprendizado, né, seja algo quando você consegue encontrar o bom, a boa medida pra emoção naquele momento, e você, poxa, fiz bem, vou repetir isso mais vezes, ou quando você tem uma uma atitude desmedida, né, muito pro 10 ou pro 0, você fala, pô, da próxima vez então, ou eu apresento um pouco mais de amor, ou raiva pra me posicionar, ou eu vou segurar a bola e não vou xingar a pessoa de tudo que eu xinguei e receber um processo, né, corporativo, mas é, e, eu acho que a conversa que a gente teve aqui hoje trouxe muitas facetas de algo extremamente complexo, totalmente, porque são as emoções, é um mix, tem uma parte fisiológica, tem uma parte emocional, tem, assim, minha crença que tem uma parte espiritual também, que move isso tudo, então é difícil trazer uma fórmula, eu acho que não existe fórmula, mas há alguns pilares e alguns elementos que você trouxe, eu acho que me ajudaram muito a entender melhor mecanismos das emoções quando elas aparecem e formas mais chaves de aprender a lidar com isso daí, né, em qualquer tipo de situação, seja na família, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no dia a dia, as emoções estão presentes na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai sonhar e entender ferramentas pra gente navegar melhor com mais agilidade, facilidade, flexibilidade, sem dúvida, no final do dia a gente tem uma vida muito mais plena, equilibrada, né, e aí eu queria saber de você, do lado pessoal, agora, Thalita, desde que você começou a estudar, mergulhar nisso tudo, ajudar pessoas, como é que você se vê, os principais benefícios pra sua vida, os principais ganhos até agora que você teve em praticar isso tudo que você deu uma palhinha aqui hoje? Ah, acho que tem um lado de me sentir mais autêntica, né, e reconciliada com partes minhas que eu achava que eu tinha que reprimir, então, de novo, eu menciono a raiva porque ela foi muito presente na minha vida, e eu achava que eu tinha que reprimir isso, né, porque o meu pai era alguém que expressava muita raiva, eu não gostava de ver isso, mas aí quando eu perdi o controle, eu expressava mesmo, então, então eu ganhei um espaço de autenticidade, porque a partir do momento que eu me reconciliei com isso, eu também consigo me expressar mais na ternura, no carinho, nesse outro espaço de todas as emoções, sabe, então eu me torno mais íntegra, mais autêntica, mais real, mais vulnerável também, né, porque eu sinto mais, realmente, né, mas é o que eu acredito que, enfim, do que é feita a vida, e não é óbvio, né, tem pessoas assistindo aqui que convivem comigo, não é esse espaço, assim, de meu Deus, agora eu sei tudo, não, né, tem muitas coisas que eu ainda estou aprendendo, que eu tenho que aprender a lidar, mas isso me abriu uma maneira de olhar para mim, muito grande, e abriu uma maneira de olhar para os outros, né, de entender, de escutar, a partir de outro lugar. Muito bom. Então, por aí. Muito bom. Itali, para quem quer se aprofundar sobre esse tema, se tem uma leitura, ou algo assim, onde que as pessoas podem buscar mais sobre esse tema, e obviamente, falar também onde que as pessoas podem saber mais sobre você e seus projetos. Legal. Começar pelo último. Então, toda semana, né, eu abro essas conversas sobre emoções no Instagram, que eu queria chamar utilidadeemocional.com.br, que é o que está aqui, então a gente conversa bastante, as pessoas colocam as suas posições, a gente conversa sobre as emoções, tem um livro da Susan David que chama Agilidade Emocional, que é muito legal, ela tem um TED Talk que é muito legal, tudo que o Daniel Goleman escreve sobre emoções é super interessante, tem a Carla McLaren, que ela tem vários vídeos no YouTube também, fala sobre as emoções de uma maneira diferente, eu tenho um curso também sobre as emoções que é muito legal, tem, tem, nossa, tem o Sabino Levy que também fala muito sobre as emoções de uma maneira legal, todos os ângulos valem a pena, assim, acho que não tem um ângulo certo, não tem um caminho certo, mas tudo que te permite ter um novo olhar a respeito de você mesmo, das emoções, são válidas e valem a pena, mas eu começaria por esses daí. muito bom, querida, obrigado, galera, se vocês ainda não seguem a Thali, sigam, porque vocês puderam ver aqui a pontinha do iceberg, mas esse ser humano tem muita coisa linda aí para compartilhar, então estou muito orgulhoso desses movimentos, desses ciclos, Thali, é muito bonito acompanhar, né, são 10 anos aí que a gente se acompanha, então ver, é tudo que, nossas vidas mudaram completamente, né, e vai mudar muito ainda, mas foi uma delícia esse bate-papo, então galera, por favor, mandem mensagem aí direct para Thali, entrem em contato com ela, saibam mais sobre tudo que ela vem fazendo, porque é um projeto lindo e sem dúvida vai ajudar muitas, muitas, muitas pessoas, obrigado, querida, foi incrível. Querida, gratidão, gratidão, te admiro muito, você sabe disso, muito mesmo, muito obrigada. Foi top. E aí, curtir esse bate-papo com a Thali, muito bom, né, essas chaves que ela trouxe aí para você aprender a abraçar suas emoções de maneira mais completa, você conseguir lidar com elas de maneira mais equilibrada, encontrando aí o seu meio termo, encontrando a boa sintonia para que você não sofra com esse turbilhão de sentimentos, de dúvidas, de questionamentos no momento de transição de carreira que talvez seja o que você está vivendo aí. Mas independente, tudo que ela falou vai te trazer muita agilidade emocional para lidar com a sua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas no seu trabalho, com todos que você hoje tem uma relação, a partir do momento que você abraça as suas emoções e interage com os outros, levando em consideração tudo que a gente conversou aí, sem dúvida, você vai trazer muito mais sustentabilidade para os seus relacionamentos e uma leveza para seguir em frente. Então, se você curtiu essa conversa, eu tenho várias outras aí nesse podcast, dá uma olhada aí nos episódios porque eu venho convidando lifehackers que estão hackeando partes da vida em busca de mais sentido, mais liberdade e dessa forma você vai conseguir seguir em frente se inspirando, mas também pegando vários elementos aí para aplicar na sua vida. Beleza? E se precisar de ajuda, conta comigo, tem vários formatos aí na descrição para você dar uma olhada e a gente segue na jornada, beleza? Até a próxima!